O que é a base da educação? Como ele realmente é, porque mantém o olhar dividido, numa polarização contraditória. Então, enquanto a mente está fundamentada no medo, ela permanece medíocre, e por ser medíocre, capaz de todo tipo de estupidez. A vida real só pode ser conhecida pelo indivíduo que teve sua estrutura psicológica fundamentada no medo, totalmente colapsada. Caso contrário, o indivíduo permanece nessa vida de medos, cálculos, temores, crises de ansiedade, vazio, angústia e solidão. E o pior, tendo que simular que está bem e não amedrontado. Essa base aí, nós estamos comentando que é o medo, isso aí tira todo o gosto da vida, cara. Do real viver, né? A única diferença de nós com os demais é que a gente não maquinha isso aí, né, cara? A gente não esconde o medo que a gente sente, né? Ah, cara, eu não escondo isso de ninguém, cara. Querendo fugir do vazio, causa mais transtorno ainda. A gente não se banca a ficar só, né? Não se banca a se estabelecer, né? Tá na solidão, né? A gente sempre procura uma atividade pra fazer, né? Pra fugir do tédio, do vazio. Só que essas atividades a gente coloca no mais profundo posto de confusão. Isso é a verdadeira falta do início deles, cara. No milésimo do segundo, você se deixa levar. Pelo sensorial, né, cara? Pelo imaginal. A gente coloca no balaio de gato e fica arrendo da tua cara. Falta de lucidez, cara. Essa estrutura é um lixo, cara. Fica enredando mais em prazer sensorial pra fugir dessa ponte, esse vazio aí, ó. Só que é uma ilusão pura, cara. Só traz sofrimento, dor e transtorno, cara. E prejuízo. É aquela coisa que eu falo, né? Tem que segurar o rojão pra não se identificar com o impulso emotivo reativo e o escapista. Porque daí adultera a possibilidade de um colapso da estrutura. Porque o que tá tentando é desafogar, né, cara? Sair do sufoco que ela tá produzindo. Quebrar o abafamento, né? E nesse quebrar do abafamento dela, ela acaba nos abafando, né, cara? Isso que é foda. Aí, mano, aí vira tudo meio de campo agora. Entende, né, cara? Eu não penso em respirar. Essa ferra dessa mente, essa estrutura me fode, mano. É aquele negócio que os piscões falam orar e vigiar a todo tempo, né, cara? Aquele que tá em pé, custa pra que não caia. Porque é falar, cara. O bagulho desanima, mano. Desanima o cara, desanima de verdade. Esse processo aqui é foda, cara. Quando você pensa que você tá mais ou menos firmado na observação com a senhora reativa, aí a forra vem e entra pela porta de trás, cara. Sugestões da mente, mano. Faça isso, faça aquilo, né? Mas se for pra ela tá se debatendo, aí ela quer alguma saída, né? Pra desabafar. E acaba nos fodendo. Só colocando nós em rascada. Eles se enrolam mais ainda, cara. Então o negócio é sentar e sustentar essa ponte se vazia aí. Ficar quietinho, porque dos mais é o melhor, né, cara? O negócio é se debater quieto com seu sofrimento e seu silêncio do que você partir pra reações emotivas, escapista aí, e se complicar mais ainda. Eu vivo colocando nos áudios aí, cara, que o cristianismo é a melhor fonte de arquétipo que a gente tem sobre a questão da mente, dessa estrutura psicológica fundamentada no medo. Só que lá eles não falam do medo em si. Eles falam de possessão, né, cara? Fala do diabo, né, cara? Tem aquela passagem lá que quando um diabo sai da mente, ele pega mais sete e volta pra tomar novamente essa mente, né? Tomar um indivíduo, né? E isso é o medo, cara. Isso nada mais é que o medo. Quando você consegue perceber um mecanismo do medo, uma manifestação do medo ao ponto que ele não te enreda mais com aquela forma de manifestação do medo, porque tudo é medo, só varia a manifestação do medo, certo? Então, assim, ele se manifesta em maneiras diferentes porque o cara tá desatento ainda a esse mecanismo, é mais fácil de ter um enredamento. E o que é o enredamento? É produzir esse impulso emotivo, reativo, que nunca é lúcido. Ele é uma reação. A própria palavra reação já tá mostrando. É uma ação em ré. É uma ação que já tá condicionada ao velho comportamento. Não é uma ação lúcida, assertiva, equilibrada, ponderada. Não é nada disso. E toda vez que tem essa identificação com impulso emotivo reativo, causa a adulteração da nossa realidade e da realidade dos outros que estão envolvidos diretamente a essa reação. Quando os cristãos falam orar e vigiar e sempre, é no sentido disso, cara. Tem que estar observando esse mecanismo do medo. E quando tem orar, eu não acho que é essa coisa de... É você conversar com o próprio medo mesmo. Não tem nada de orar pra um Deus, pra um santo, pra não sei o quê, né, cara? É mesmo... É você mesmo. Aham, então você quer me pegar por aqui? Então é isso? Beleza, né? Legal. Vamos lá. Porque se deixar enredar, cara... É só problema atrás de problema. Porque o pensamento, ele precisa de conflito. Essa base de medo precisa de conflito. Então, depois que você reage, ela vem e fala... Pô, por que que reagiu? Olha o resultado. E aí ele vem e ganha mais conteúdo através de mais formas de medo, mais culpa, e a culpa alimenta o medo. E aí vai, né? É uma bola de... É uma cadeia de inquietações, né, cara? Que só estrutura cada vez mais o medo em si. É, o orai, cara... Eu acho que é... Você tá ali se sustentando toda hora, te lembrando, né, cara? Pra você voltar de onde você não veio. Isso que é orai. E o vigiai, pra você ficar atento, né? Os pensamentos que veio tendo a sugestão da mente, né, cara? Não é rogar, né, cara? Satã, no grego, cara, é opositor. Ele tá se referindo ao ego. E o que que é a queda de satanás, né, do paraíso, né? É o ego. O ego, ele quis ser mais do que a lucidez. Ele quis um lugar da lucidez. Aonde ele foi expulso no paraíso. Ele ficou só enrolado na sua própria loucura, né? Isso é o satã, o ego, opositoramente. Opositoramente, cara. Ela tá sempre se opondo a uma forma lúcida de viver, cara. Ela tá sempre te sugenindo algo que é do fetiche dela, né, cara? Só que não é o viver real, né, cara? Esse é o opositor. É a briga, cara. É a que eles falam lá da carne contra o espírito. É a carne contra a mente, né, cara? Porque a mente dá sugestão e o corpo vai e faz a ação. O corpo é um fantoche da mente, né? Essa analogia aí, cara, de satã e de Deus, o diabo expulso do céu, nada mais que isso aí, cara. É o mental sensorial contra a lucidez, cara. Contra o estado incondicionado de ser. O ego, o satã, né, que é as sugestões da mente, ela quer seduzir, né, cara? O estado natural. Ego e satã são nomes que foram criados pela própria falta de lucidez, ou seja, pelo próprio medo, pra deixar o medo bem disfarçado. Não, a culpa é do possessor, a culpa é do tal do ego. Mostra pra mim onde você tem ego. Agora você mostra onde tá o medo. Agora o ego você não consegue mostrar. O ego é outra criação, como a gente já colocou no áudio, né? Os cristãos falavam do satã. Aí vem a psicologia, tira o satã e bota o ego no lugar. Tem que arrumar alguma coisa aí pra culpar, né, cara? Na realidade não tem nada disso. A única coisa que tem é o medo. É o medo que tá produzindo aquela carga de ansiedade fora do comum, aquela inquietude fora do comum. A angústia, né? Suas várias... Suas variações. E aí, meu irmão, identificou com o impulso emotivo-reativo pra escapar disso? Cara, já tá mostrando a total falta de lucidez e é óbvio, né, cara? É insanidade esperar resultados diferentes de uma ação não lúcida, né, velho? Vai dar mais complicação sempre. É, vai se enrolando cada vez mais mesmo. O ego é o medo disfarçado, né? Só que com outro nome, né, cara? Usando uma maquiagem, uma rompagem. Se você notar, a própria carência de lucidez produzida pelo medo, ela vai produzindo situações que podem levar a estrutura a um colapso. Mas aí ela mesmo busca situações de fuga pra evitar esse colapso. E aí fica esse ciclo vicioso. Não forde nem sai de sinca. A estrutura não morre, continua ali judiando o tempo todo, né? Até que ou ocorre o colapso, ou então ela vence o indivíduo com uma ação extremamente insana aí, né, velho? É, então, porque toda vez que a estrutura te aperta, te abafa, aí você cede aos impulsos reativos, né, cara? Aí você corre pra fuga, né? E a fuga no momento, momentaneamente, ela é boa, né? Aí quando volta pro vazio, é insuportável. É melhor o prazer do que o vazio, né, cara? Então fica esse ciclo vicioso. Fica esse loop aí, cara. Enquanto você não sentar e firmar e deixar o bagulho empurgar e morrer por si só, esses desejos, porque é passante, né, cara? Se você segurar, passa. Se toda vez que a emoção, a reação escapista vier e você ceder, pá, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, aí não vai acabar nunca, cara. É um ciclo sem fim. Isso aí é pra tudo, cara. Pra sexo, pra dependência química, pra vício, pra tudo, cara. Compulsão alimentar. Às vezes você tá com fome, você não tá com fome. Você come por hábito, né? Ah, não tô fazendo nada, eu vou abrir um salgadinho aqui. Ah, não tô fazendo nada, eu vou abrir uma cerveja. Ah, não tô fazendo nada, eu vou usar uma droga. Ah, não tô fazendo nada, eu vou fumar um cigarro. Vou transar, vou masturbar. É sempre assim, cara. Ela sempre causa um movimento escapista pra fugir do próprio vazio. E nisso você vai se rendando mais ainda. Porque você se apega naquele prazer sensorial e o vazio se torna o corpo estranho. E o movimento escapista é o natural. Vai trocando os pares de opostos, né? E aí Obrigado.